Uma partida de suspensão para o Teranzo, craque do time há várias temporadas. Apesar dos pesares, a Ponte voltou a marcar bem, mas tomou dois gols diante do Goiás. E olha só a situação agora, caras. Quatro pontos da liderança, tem confronto direto com o Flamengo nesse exato momento e ainda tem mais. Para seguir sonhando, depois do Mengão, vamos pegar o RB Bragantino e o Vascão da Gama, 32ª rodada. Ao final desse vídeo vão faltar apenas seis jogos. Ainda é possível e tem confronto direto no próximo vídeo diante do líder Bahia. O que mata no coração é não ter o Teranzo para esse jogo, mas vamos lá com o Benítez na sua experiência. E ali o Juan Santos vai ter que sair para a entrada do Edson, o Juan está 5% de condicionamento, seta para baixo. O Biro está na mesma coisa. Vou começar com o Marinho por ali e a gente vai ter que ir com o Cegovinha, um pouco cansado mesmo. E com o Maracanã lotado para esse jogaço, a torcida rubro-negra acreditando na vitória, obviamente. Os caras ainda estão na briga pelo título, assim como a gente. Vai sair faísca, meu irmão. E o que sai faísca, meu irmão, é você na sua casa jogando esse super pet, essa lindeza, essa belezura. O melhor pet do mercado para PES 2021. Já tem a opção que vai com o jogo tudo junto. E tu adquire por esse link na descrição. Cara, é realmente disparado o melhor pet da atualidade. É o melhor jogo de futebol que temos até hoje. E caso o seu PC não rode o PES 2021, nesse link abaixo tem a opção do pet para PES 2017 e do pet para PES 2013. Todos são completassos, atualizadaços. E eu sempre trago vídeo mostrando as atualizações deles. Mas pode ter certeza que se você está vendo o vídeo antigo, cara, já está mais atualizado. É de 10 em 10 dias, sai atualização para todos esses três. E também para a galera que tem um PS4 ou PS5, tem os option files para PES 2020 e 2021. Transforma o seu jogo em PES 2025 e sai atualização sempre também. Tudo no único link da descrição. E aí está o Cebolinha já experimentando a primeira, o Hugo Neneca. Fica com ela o Hugo Souza. É saídinha com o Luan Cândido. Esse jogo vai ser maneiro, a gente não vai dar muito corte nele, hein. Vamos tentar aproveitar o máximo. Aqui o Marinho. Burro lá. No recurso sai com o Christian. Benítez dá uma aparecida ali, mas está sem opção. A gente tem que voltar à jogada. Christian para o Benítez de novo. Já são no cangote dele. Abriu no Cebovinha, já aparece ali o Nathanael. Cebovinha no facão, pediu, recebeu. Ah, cara. Não era nem para ter dominado ali. Flamengo já dá saída, vem com o Matheus Gonçalves. Voltando para o Wesley. Rubro Negro começando ali o jogo, pensando a jogada. O time da ponte dá uma recuada. O Yuri ali é o mais ofensivo. Forçaram esse passe, mano. E aí... Ah, velho. Eu tirei a seta, achando que essa bola ia para fora. Ela não foi. Passou batida ali. Zé Marcos teve que fazer o desarme. E por um tris, mano. Por um detalhe, a gente não comete o pênalti. Dá uma ligada. E eu acho que foi. Mano, se o juiz está marcando, vai ser pênalti. O VAR não chamou, hein. O VAR analisou ali as imagens. Não chamou para mim. Foi pênalti. Deixa nos comentários o que vocês acham. Dessa vez, o Flamengo sendo prejudicado. E no Maracanã. Aí já tem o Gerson. Tocou de prima. Cebolinha, Wesley. Gabi, Gabi. Gol. Ah, mas ninguém toma. Hugo Souza salva a ponte preta. A gente está em cima do cara, mas não toma a bola nem a pau. Vamos lá, Luan Cândido. Para tentar sair um pouquinho, dar um respiro no erro nosso, cara. Que deu esse ataque do Flamengo. Aqui vem Benítez. Muito espaço pela frente. Ninguém vai marcar ele. Solta a bomba no meio do gol. Todo mundo com medinho de dar o bote e deixar o atacante da ponte livre. De La Cruz domina pelo meio. Sai com Cebolinha. Abre o jogo no Ayrton Lucas. É cavadinha para tu, Hugo Souza. Ex-jogador do Flamengo, né. Revivendo aí mais um momento diante do time que revelou ele. Luan Cândido. Traz essa linha para o Everton. E é falta. Não é falta. Aqui, Juiz, sem vergonha. Não posso reclamar muito, né. Ele não deu aquele pênalti lá. Então, tá de boa. Desculpa, Juizão. Podemos tentar mais um ataque aí no primeiro tempo. Por enquanto, só um chute fraquinho lá do Benítez. 45 minutos. Último ataque. É isso mesmo, hein. Último ataque da primeira etapa. Bola no Cegovinha. Tabelou e errou. Voltou, mas muito atrás, velho. Ia acabar o jogo. Tinha que tocar para frente. Segunda etapa já está em andamento. Aqui, bola para o Cegovinha. Vem Yuri. Cegovinha passou. Ei, Cegovinha. De canela, de calcanhar, velho. Dominou esquisito. Vai bola com o Matheus Gonçalves. Gabigol. Bola perigosa quicando na frente do Hugo Souza. Outra chance. Matheus Gonçalves para fora. Temos que acordar, mano. A gente não está conseguindo fazer jogada. Essa que é a verdade, ó. E tem opção lá. Vamos abrir esse jogo excelente para o Marinho. O Minimício traz ela para o meio. Bruninho no pé de ferro. Chegou antes, mas o Yuri Alberto está dormindo. O Yuri Alberto está dormindo. Sai do impedimento. Wesley já dominando aí para o Flamengo. Voltou ela para o Everton. Cara, a ponte não consegue, mas o Flamengo também erra. Passa. Gerson ganha na dividida. O Gabi preparava. Edson bem demais. Vamos lá para o contra-ataque. Vem. Falta em cima do Yuri. Chegou rasgando o Léo Pereira. Juizão já chamou na conversa, mas nada de cartão. Ainda não mexemos, hein. Flamengo já fez alteração. E posse de bola 50-50. Outra falta aí com o Gabigol. Os caras estão batendo. Nathanael tem um certo espaço para chegar para o cruzamento. Esperou para dar o passe no Benítez lá no facão. Não estou conseguindo, cara. O Flamengo chega rasgando em todas. E essa bola lançada. Cristian voltando. Cebolinha. Meu Deus. Gabi. Gol. Gol do Flamengo. Num contra-ataque bizarro, cara. Num erro de passe ali. O Flamengo já emendou. O Everton lançou o Cebolinha. O Cebolinha para o Gabi. E já era. Então é o seguinte. Mexer no time. O que dá para fazer aí? Não dá para fazer muita coisa. É mais os laterais aí mesmo. Como sempre a gente faz. Para ter um gás. Mas dessa vez, mano. Vou sacar o Cristian ali. Botar o Diego. Cara mais descansado. Para dar uma fechada. Mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer gol. E eu vou fazer isso. Vou botar o Navarro improvisado no lugar do Cebolinha. Vou deixar o Navarro de ponta direita. Não sei se o Flamengo vai ficar retrancado. Mas a gente vai para cima. Navarro dominando. Deixa sair não. Já manda no Yuri. Já pediu Benítez. Ganhou do Ayrton Lucas. Vamos lá, Benítez. Que isso. A minha ideia não era nem fazer gol. Dali é muito difícil fazer. Mas era bater e o Rossi dar um rebote para o meio da área. Mas olha o Benítez. Chutou para fora. Ah, o Rossi tocou nela. É escanteio. Para mim tinha chutado para fora. Então deu bom. Vai Luiz Felipe na cobrança. Mandou. Quem é que soube? Defesa do Flamengo. Arrascaeta para o Gabi. Aí o Gabi dá uma segurada. A gente não pode nem dar bote. Mesmo correndo para trás. O Gabi já disparou e foi lançado. Vamos matar esse jogo. Troquei a expulsão pela tentativa de pegar o pênalti. Vai tomar cartão vermelho o nosso camisa 23. Ele dá uma corridinha ali. Mas não vai dar para escapar, né pai? Sou amarelo. Cara, o juiz está ajudando a gente, mano. Já não deu aquele pênalti no primeiro tempo. E agora não expulsou. Só deu cartão amarelo. Vem Gabigol. Hugo Souza. Bora pegar o Hugo. Gabi, Gabi. Hugo Souza. Defende o pênalti. Valeu demais a gente trocar esse carrinho ali pela tentativa de pegar o pênalti. Hugo Souza gigante. E vamos ter mais possibilidade. Vou meter o time todo para o ataque. Se a gente recuperar essa bola, podemos ter nem que seja uns 5 minutos para tentar o último ataque. O Arrasca manda. Boa. Tiramos. E agora? E agora, mano? Agora. Vai Cuiabano. Recuperou. O Benítez dispara. Vamos, vamos, vamos. Ponte Preta. Vamos, Ponte. Benítez está no esquema. No esquema. Marcação. Todo mundo marcado. Voltou ela para o Yuri. O Yuri deixou ela para o Edson. Bom, para fora, Edson. Ah, não acredito, mano. Zagueiro, né, velho? Zagueiro é complicado. E o Flamengo deu mole e perdeu essa bola. Vamos ter mais um ataque. Mais um, mais um. Juizão deixou. Bola para o Marinho. Agora. Léo Pereira marcando. Está difícil. Ele consegue rolar ela para o Edson. É zagueiro. Bateu mal aquela vez. Vamos agora. Colocado com o Benítez. Explode na defesa. O Edson busca. Recupera. Manda para a área. O Chuveirinho. Tira a defesa do Flamengo. Fim de jogo no Maracanã. A gente perde com o gol do Gabigol. Mas, cara, lutamos, mano. O time lutou. E a verdade é que a arbitragem ainda nos ajudou para caramba. Mas não deu para ganhar. E agora, então, 30ª rodada. Secando o time do Bahia. O Bahia vence o Santos. A gente cai para quarto. E agora acendeu o sinal de alerta, né? Para tentar ficar no G6. Temos a volta do Terence. Mas temos uma baixa. Lesionado o Yuri Alberto. Vamos lá com o Navarro para o jogo enfrentar o Red Bull Bragantino. E para a partida vou ter que sacar de novo o Juan. Segundo jogo seguido. Seta para baixo. Vou ter que botar o Raquinho. Porque o Edson também está seta para baixo. Se bora, hein? Bola rolando no Moisés Lucarelli. Ponte Preta deu uma desanimada depois dessa derrota. Mas a gente tem que ir para cima, cara. Não pode deixar essa peteca cair, não. Porque também tem a vaga para a Libertadores da América. Vamos recuperando. O Segovinha trouxe ela para o Terence. Ajeitou no Navarro. Só vai. Segovinha e Navarro. Os dois. Está berlando. Achando espaço. O Segovinha. Excelente bola. O Biro está fechando. O cruzamento para ele. E Cleiton tira o doce da criança. Vai o Bragantino com o Elinho. Sempre com ele ali nas jogadas de linha de fundo. Ponte Preta ligada, cara. Olha onde está o Navarro para buscar a jogada, mas errar o passe. Thiago. Ah, o Red Bull traz essa bate fraquinha. Suave ali para o Hugo Souza. Já vamos emendar um contra-ataque. Bola na frente. Bola com o Biro. Ajeitou, devolveu. Luan Cândido. Está lá na frente. O Navarro trabalha. O Navarro para o Segovinha. Tem uma opção no meio. Vamos mais tranquilo com o Bruninho. Chama de novo. Segovinha. Bruninho. Olhou. O Rafael Navarro gira para bater. Mas não deu nem tempo. Bruninho. Nossa, meu Deus. Hugo Souza salva o time. Eu quase fiz pênalti ali, hein. Quase, quase. Juizão deu sequência de contra-ataque para a gente. Agora vamos Navarro para o Terans. De letra. Tem passagem. Bolão para o Terans. Que isso? Vai meter. Golaço. Cavadinha. Golaço. 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 Não foi só o golaço de Cavadinha. Foi toda jogada. Tabelinha. Navarro. Segovinha. O Terans tocou de letra para ele. Recebeu na frente. Na medida. E tocou de Cavadinha. Encobrindo o Cleiton. Sobora, mano. Caraca. Golaço, velho. Comenta aí qual nota vocês dão de 0 a 10 para esse golaço. Somando não só o gol, mas também a jogada, o lançamento do Segovinha e o passe de letra do Terans. Estamos com o Segovinha mais cansado aí no time. Eu vou botar o Marinho para ir dar uma equilibrada apesar da seta do Marinho. E vou colocar o Cuiabano no lugar do Luan Cândido. E aqui é o Thiago Bordas. Cruzamento. Biro. Estava ajudando na trave. Está sem goleiro lá. Já levanta o Hugo Souza. Mas o Bragantino martela, pressiona e a gente está doidinho para recuperar essa bola e meter o contra-ataque. Parei ali na marrandragem, né? Para dar uma esfriada no ataque deles. Mas já bateram. Eric Ramirez para o Bruninho. Vai bater para o gol. O Hugo Souza. Ah, mais uma defesaça do nosso paredão. E o time não sai no chutão. É na troca de passes. É naquela, mano. É na boa. É de pé em pé. Para trazer, para entrosar. Ah, só faltou acertar, né, Bruninho? Mais forte da próxima. Bola no Zé. Vamos recuar para o Hugo Souza. Tranquilo. E aí o Cuiabano já recupera essa para a ponte. Meteu o Taô, o Bruninho. Ah, mano. O Bruninho não domina uma, cara. Bizarro. Cuiabano recupera. Não consegue dar sequência. O Bragantino pressiona a reta final do jogo. O Luiz Raquim, zagueirão, está ali dando o bote. Aqui o Terãs vem. Mais uma falta do experiente. Camisa 10. Mas pela quantidade a gente tomou um cartão amarelo. E aí na batida está o Gustavinho. Vai mandar direto? Vai nada. Quisela curtinha. Voltou no... Alisson na trave. Mais uma. Mais uma na trave. O Cuiabano bate para o Biro. Sem chutão é só passe. Mas o Biro erra. Volta o Bragantino. Mano, impressionante. A martelada que os caras estão, hein. Estão numa sequência. Mas se a gente encaixar um contra-ataque aqui vai ser letal. E vai ser. Agora eu espero. Já está passando o Marinho. Minimício pediu. Chamou. Tabelou. Rafael Navarro. Biro está sozinho. Manda para o Biro. Posição legal. Biro. Na trave também. Na trave também, moleque. Guilherme Biro. Mais uma boa jogada. Finalmente a gente conseguiu acertar esse contra-ataque. Mas faltou o gol. E fim de jogo. 1 a 0. O golaço do Terence. Hugo Souza eleita o craque da partida. O Bragantino meteu duas ali na trave. O Hugo defendeu várias. E que fase do nosso goleiro, hein. Já pegou o pênalti aí no Maraca contra o ex-time. E agora brilha de novo. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, cara. O Vasco da Gama. Temos a volta do Yuri Alberto. O jogo em São Januário. Ponte Preta pela primeira vez hoje, né. Com a escalação 100% titular. E aqui já vem o Biro. Tabelando com o Bruninho. Recebendo na frente. Tem o Yuri passando. Ficou marcado. A gente vai para o Terence. Mas desse jeito não, né. Vamos caprichar esse passe. O Rossi acelerou. Meteu essa na área. GB Souza. O Hugo Souza para o time da ponte. E essa bola fechadinha só vem. O Biro afasta o Rossi. Tenta ter. Ans recuperar. Vamos bater lá para o Yuri Alberto. Deixa ele se virar. E Yuri cava a falta. O juiz não dá. Christian. Bruninho. Já tem ali o Biro. Tocou de prima. Ah, o Biro muito fraco, né, Biro? Vamos caprichar nessa. Ali complicou. Se sair ele vai cruzar. Christian afasta. Volta mais uma para o Prachedes. Chegamos atropelando ali, mas não pegamos. Mais uma para o Prachedes. Vasco de novo. Nathanael. Boa bola aí no meio para o Terence. Já adiantou no Bruninho. Protege e toca no Biro. Vamos lá, Terence. Vem para o jogo. Domina o craque. Dá a camisa 10 rolando para o Yuri dele com o Segovinha. Tá, Belinha. Funciona. Vai, Segovinha. Vai, Segovinha. A bola explode na trave. Toca no goleiro. Boa tabela ali. Yuri e Segovinha. Até pegar a defesa do Vasco de bobeira. E quase, hein. E o Nathanael vai mandar ela na baguncinha. Vem quente. Goleirão. Não saiu. Tá sem. Goleiro bate. Ah, essa bola é de endereço. O goleirão tava caído. Defesa do Vasco tá mal pra caramba na bola aérea. A gente tem que tentar aproveitar mais uma. Tirou. Tirou pro Nathanael. Vamos, garoto. Volta ela, Bruninho. Tem espaço pra soltar. Bomba. É o que ele faz. E ela passa raspando a trave. Tamo melhor que o Vasco aí no finalzinho do primeiro tempo. O lateral já é cobrado pro Terence. Já dominou. Caprichou. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Gol da ponte preta dele. Yuri Alberto. É gol de centroavante. O passe é de quem me fala aí. É do Terence. Terence jogou com a mão na cabeça do Yuri. Que bola do nosso camisa 10. Só no talento. Yuri Alberto não perdoa. O Vasco responde. Esforçar em cima da zaga da ponte. Christian. Agora. Encaixa mais um contra-ataque ponte. Olha o Biro pedindo. E que bola é essa? Que bola é essa? Mano, o Terence tá jogando demais. Vem, Biro. Caprichou. O passe era pro Yuri. Tava se engolindo se ela passasse. Mais uma grande jogada de contra-ataque da ponte. Bola no Yuri. Tirou, mas vai voltar. Ah, o Bruninho não tem mais perna, né? Tá, mano. Tá se atirando ali na raça. E faz essa falta. E agora é que vai complicar. Último lance do jogo. O Vasco chega. O Rossi tá na parada. Vamos lá. Tira, 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 tira. Pra fora. Perdeu. Perdeu uma chance de ouro. E o Roberto, o craque da partida, fez o gol da vitória. E é isso, mano. Mais três pontinhos pra ponte preta. Vitória complicadíssima. E o América bateu. Flamengo bom demais. Mas o Bahia empatou com o Corinthians 1x1. A gente volta à segunda posição. Voltamos a sonhar com o título. Cinco do Bahia. Muito embolado esse campeonato, hein? Pelo amor de Deus. Corinthians tá sendo rebaixado ainda. Furacão, Cruzeiro. Galera ali no susto, hein? E primeiro link da descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado. E se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. E pra galera que não tem um PC que rode o PES 2021, tem a opção do patch pra PES 2017 e 2013. Eles já vão com o jogo junto, são 100% atualizados. E vale lembrar que tem muita gente que gosta de colecionar assim como eu, né? Eu enjoo de um jogo, eu já pulo pro outro. E cara, dá pra você ter os três patches no seu PC e fazer três Master Leagues rumo ao estrelato. Se divertir pra caramba. Isso tudo é pra PC, mas pra quem tem um PS4 ou PS5, também tem atualização, que são os option files. Tanto pra PS4 e PS5, tudo nesse link. Além de outros patches como o In The Level de Playstation 1 e o EA FC 24 e FIFA 23. Todos aí pra PC. Tamo junto rapaziada. Vire membro e tenha acesso agora ao próximo episódio dessa série que tá incrível. Deixa o like se tá curtindo. Obrigado pelo carinho. Comente aí de qual cidade você é pra ajudar no engajamento do vídeo. E eu quero saber se tem muita gente aí do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, do Norte. Enfim, mano. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Aposte lá. E até a próxima. Tchau. Tchau.